Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Galera, a gente fala muito, critica muito a Uber sobre muitas coisas que ela faz. Mas tem algumas coisas que a Uber dá moral. Só que hoje eu não vou falar da Uber, hoje eu vou falar sobre a 99. Algumas pessoas têm deixado um comentário aqui falando sobre as taxas de cancelamento da 99. Pra ficar atento, porque o motorista sai do seu local pra ir buscar o passageiro. Chega lá, o passageiro demora mais do que 5 minutos, o motorista entra em contato, liga, manda mensagem e o danado do motorista, do passageiro, nada de aparecer. E a gente não pode ficar parado, porque no nosso caso, tempo é dinheiro. E a gente parado, a gente perde dinheiro, perde solicitações de corrida. Então, o que que tá acontecendo? O motorista vai lá, encerra a corrida, mas não recebe a taxa de cancelamento. O motorista vai lá, perde aquele tempo de entrar em contato com a 99, de mandar e-mail, de ligar, disso e aquilo outro, e nada acontece. Poxa, 99, você tem dado, assim, quase que de 10 a 0, mas de 10 a 4 na Uber. Então, não vacila, não vacila nessas situações. Porque o motorista que sai da sua localização onde tá, e às vezes anda 2, 3 quilômetros, pra ir até o passageiro, e o passageiro faz essa brincadeira de mau gosto com o motorista, e ainda não recebe. Poxa, imagina acontecer isso 3, 4 vezes durante o dia e não receber. Você gostaria, 99, do passageiro pegar a corrida, pagar, e a gente motorista não tá descontando? Não sendo descontado pra você, você ia gostar? Rapidamente vocês iriam fazer um cerco, vocês iriam bloquear o aplicativo. travar o aplicativo, ninguém ia receber chamadas, até vocês solucionarem esse problema. Mas quando é pra gente, motorista, vocês não solucionam nada. Vocês deixam, ó, rolar solto. Então não faça isso, porque nós, motoristas, é aqui, botamos a cara a tapa, pagamos combustíveis, pagamos as nossas taxas, tudo que a gente tem que fazer, aí chega nessa hora e não paga. E não é só a taxa, às vezes também o valor do pedágio não tá pagando. Então, motorista, um alerta pra vocês. Todas as corridas analisam direitinho, vê se tá sendo descontado certinho, se eles estão acreditando os valores corretos, tanto de taxa de cancelamento como o valor de pedágio. Verifiquem, porque muitas das vezes acontece deles não depositarem e não pagarem. Aconteceu comigo no início, não sabia como reportar, principalmente na Uber, não sabia como reportar, e eu perdi muitos valores de pedágio. Até um amigo meu me ensinar, eu não perdi mais nenhum centavo pra Uber, nem pra 99. Então, não dá mole. Fique atento para não perder o seu dinheiro. Valeu, galera? Espero ter ajudado. E, ó, assista o vídeo lá, anterior, que eu vou sortear um carregador maneirinho. Então, o vídeo anterior, esqueci até o título que tá do vídeo. Mas, é, assiste lá os outros vídeos lá, e você vai ver. Valeu, galera? Então, eu vou ficar por aqui. Beijo, Deus abençoe vocês. E outra, peço mais uma vez a vocês, vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha aí, e vamos aí, dia, no primeiro dia de carnaval, vamos parar, galera. Vamos parar a Uber, principalmente a Uber. Vamos parar. Reivindicar o quê? Aumento da taxa, da, 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 taxa não, que isso? Diminuição da taxa de, de porcentagem de desconto. Aumentar o valor da quilometragem. Colocar mais segurança pra gente. Tem muitas coisas aí, que a Uber precisa melhorar. Valeu? E uma outra coisa, vou deixar o link aqui, dos canais da minha esposa, das minhas irmãs, se inscreva lá, galera. Ajuda elas lá, elas estão com a meta aí, de chegar a mil inscritos. Ajuda lá, elas estão agora fazendo slime, de brincadeira de criança aí. Ajuda lá. E outra, acione, o sininho aqui, pra toda vez a gente colocar um vídeo, aparecer pra vocês. Beijos, e Deus abençoe. e Deus abençoe. E aí, Obrigado.